Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar A verá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus A verá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter sanidade Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Ouça-me Ouça-me Sou o teu milagre Ouça-me Quero te servir Ouça-me Sou a tua imagem Ouça-me Filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia meu trair Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Vocês todos Que parecia ser minha morte Que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Que parecia ser minha morte Que parecia ser minha morte Que parecia ser impossível Aquilo que parecia meu trair Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Que parecia ser minha morte Que parecia ser minha morte Que parecia ser minha morte Música Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não seria em ar Aquilo que parecia ser minha morte Mas eu estou do minha sorte Sou um milagre, estou aqui Acredite Aquilo que parecia ser impossível Aquilo que parecia não ter saída Quem deu a última palavra para você? Quem que deu a última palavra? O diabo? Ele pôs um ponto final na sua vida? Não, tem alguém aqui que pode pôr uma vírgula e a tua vida vai continuar e ser abençoada Aquilo que parecia ser impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Sou um milagre Sou um milagre Sou um milagre Diga Diga Declara Sou um milagre E estou aqui Oh, 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 oh Obrigado.